Fala galera, Marketing Recap hoje, dia 4, fica com um low-cap de 18,5 pontos no dólar. Green is good, a gente operou só pela manhã, ainda tá cedo, mas o mercado pra gente já foi. Primeiro movimento de alta, a gente fez um pré-market onde ficou muito claro que a gente ia ser comprador se ele amanhecesse ainda dentro daquele suporte do 570. E é isso, primeiro pullback na VWAP, compra, saída no breakout, segundo pullback, terceiro pullback e acabou. Pô, a gente tinha saído do mercado antes das 10 da manhã hoje, todo mundo com dinheiro no bolso. Fica aí, assista as gravações, elas foram gravadas ao vivo, de dentro da sala, material autêntico. Então deixa um like, compartilha o vídeo e se inscreve no canal caso você goste do material bacana. Caso você tenha interesse em operar com a gente, lembre-se, o link tá na descrição, é um grupo do Telegram, cai lá, me chama e eu te coloco pra operar junto com a sala ao vivo, tá galera? Agora, lembrando que day trade é riscada, você não deveria correr risco no game, a não ser que você já tenha provado o seu lucrativo no simulador. Então vá pro simulador primeiro, prova o seu lucrativo, depois coloca o dinheiro no game. Bacana? Fica com as gravações e é isso aí. Te vejo amanhã para o payroll e vamos pro game. Fala galera, bom, Marketing Recap hoje fazendo um lockup de 18 pontos e meio, 180 pela pra conta, me colocando aí a 8k, uma quantia que começou com 3k, isso foi há 3 meses atrás, 3 meses e pouco, acho que já estamos há 3 meses e quase 10 dias e é isso aí. Hoje foi uma abertura bem clássica, né, pra quem opera o momento, assim, cara, é o que a gente chama de picture perfect, né, aquela abertura dos sonhos, como diria o cara da sala, o Hamilton. Hoje a gente basicamente só comprou os pullbacks, né, no pre-market ficou bem claro que a ideia, a gente tinha 3 hipóteses hoje de abertura, essa era uma delas, né, mas a hipótese principal era um gap and go, se o dólar amanhecesse abaixo da mínima de ontem, né, a gente teria uma correção, continuação de movimento, gap and go a gente ia vender. Segunda, segunda atuação, né, pensando em venda ainda, seria se ele amanhecesse, não de ele amanhecer agora, mas rompesse a mínima, também a gente ia fazer a continuação de movimento. E a terceira, que era a hipótese de compra, era de duas, uma, ou se ele amanhecesse abaixo e não fizesse aquele pullback e voltasse a romper, rompesse pra cima, essa aqui é uma região extremamente forte, tá, ó, né, é uma região comprada, o 570, extremamente forte, um suporte forte, quem não viu isso acabou perdendo a chance de comprar hoje a abertura, né. Então se ele amanhecesse aqui, a gente ia comprar esse movimento pra cima, ninguém ia segurar a posição, mas a ideia que ia gerar momento, ou se ele amanhecesse acima do 630, de onde ele tá agora. Esse gap também, pra gente ia fazer um gap and go, né, continuar comprando até aí o 650, 660, que é o nosso próximo alvo lá em cima, tá, então a hipótese que aconteceu foi justamente essa segunda, essa terceira hipótese, né, ou seja, a primeira hipótese de compra, que é ele amanhecer dentro aqui do suporte do 570. E aí, cara, foi basicamente apenas esperar o primeiro movimento, o back na VWAP, primeira compra. Primeira compra, entrada, muita deposição, dinheiro no bolso, depois eu fiz mais duas compras, comprei esse breakout, esse breakout foi o melhor, e esse breakout. Foram três compras, dinheiro no bolso, 185 pelo. Uma coisa interessante foi que, nesse aqui eu tinha parado de operar já, e se você parar pra pensar, a pessoa fala sobre scalper, né, a ideia de pegar pouco ponto e tal, operando com um contrato, né, aqui tá dois, aqui, mas é porque eu tava operando no simulador com a sala, depois que eu tinha fechado já. Operando com um mais um, um mais um, entrada a muita disposição, a gente foi capaz de pegar, aqui ó, 18 pontos e meio, né, ou seja, quem pegou esse movimento aqui nos 5 minutos da VWAP até o rompimento ali dos 630, pegou também 18 pontos e meio, mas ele teve que segurar toda essa movimentação, e todos esses pullbacks que a gente comprou, o stop era mínimo, né, ó, a gente comprou esse pullback, perder a VWAP era stop, compramos a primeira reação aqui na VWAP, né, o stop também abaixo da VWAP, mínimo, de 2, 3 pontos. Então, a ideia, a ideia de você ser um scalper não é a ideia de pegar, né, de ficar pegando as migalhas, é você identificar qual é o melhor ponto, o melhor preço pra que você possa comprar no pullback o melhor preço, aumentar o risco se você tiver certo e sair pro dinheiro no bolso, essa é a ideia. Né, essas operações, elas estão gravadas, então, fica aí que você vai assistir elas ao vivo, elas foram gravadas já dentro da sala, tá bem cedo ainda, a gente já terminou amanhã, e é isso, eu não operei ontem, então, eu comecei na segunda, hoje é o segundo dia do mês só, green is good, não vou reclamar. Bacana, se você não deixou um like ainda, não esquece de deixar um like, e se inscrever no canal. Pega um caderno, anota as operações, hoje foi o que a gente chama de textbook, foi perfeito pra você treinar as suas entradas de abertura, e é isso, tá, espero que você tenha gostado, vejo você amanhã pra mais um dia de game. Eu comprei esse pullback, eu vou romper esse cara aqui, mas... tem que ir agora, pagou, pagou um, pagou dois galera, lindo de ver. Se for romper esse 20 eu vou pegar, vamos ver. show, 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 Ah, eu falei, quando acontece esses 5 minutos assim, galera, o que acontece, ele chama muito vendedor, é o que eu falei, ah, é uma estrela cadente, não vai vender, vai nada, ele chama vendedor, cara, a gente aguarda o pullback, aguarda o pullback no minuto, estão comprando fita piscou, cara, vai pra cima. Fita piscou, vamos pra cima. Segunda operação, já foi pra 150 pila, tá ótimo. Lindo, lindo, lindo. Se pegaram esse aí, né? Essa sim era de clicar mercado, né? Eu tava com o dedinho aqui, cê a mercado, na hora que subiu ali, cara, a fita começou a correr, bom, mercado, aumenta de posição, e cê fora. Putz, cara, e aí ele voltou pro seu preço, certo? É, às vezes dá dessa aí. É, continuação aqui, vou sair no 23. Tá bem bonito, sprint de um minuto, ó, ó. Ih, cara, travou. Travou pra mim. Onde é que tá o mercado, galera? 23, 24. Aí, tive que clicar no zerar, vocês viram? Tava travado. Pelo menos, zerei com, 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 mas esse era o sprint, pra eu sprintar, esse era o sprint, pra eu sair lá em cima, no toque do 26, lá. Ó lá, tá travando a minha conexão. Tá, pra mim que tô voltando, pro mercado agora, depois, depois, eu só tive segunda-feira, terminar amanhã, com 18 pontos e meio, pra mim tá muito bom, uma operação de abertura, esse movimento inteiro, ó, vamos lá, vamos, vamos, vamos pensar, e aqui eu acho bem interessante, a gente falar disso, pra galera que gosta de segurar a posição, vamos, vamos supor que você tivesse entrado aqui, tá, ó, vamos supor que você tivesse entrado aqui, peraí, a linha básica de, matemática, vamos supor que você tivesse entrado aqui, ó, melhor ponto, 18 pontos e meio, tá vendo, se você tivesse entrado, lá na VWAP, melhor ponto, e ter saído aqui, 18 pontos e meio, tá, deu pra fazer a mesma coisa, pensando, pensando em comprar no melhor preço, soltando, garantindo esse capital, se tivesse dado errado, a gente teria estupado curto, do que ter comprado aqui, ficado com esse top aqui embaixo, torcendo pra ele chegar no alvo lá, beleza? Bom, se você gostou do conteúdo, e gostou do canal, não se esqueça de se inscrever, deixa um like, e compartilha o vídeo, vem fazer parte da comunidade, e vamos pro game.